Chegando lá vai ter a tropa inimiga A gente vai pegar essa tropa inimiga aí Vamo fazer o carro, mano Eu não quero ver emoções dos senhores Vocês são máquina de matar Caralho Então, log out, né? Isso Eu vou seguir aqui Cara, pra eu fazer com vocês aí no... Será que parou? Aqui é... Sniper sem mira Eu faço aqui, ó Ó Sabe por causa do que que eu faço aqui? Aqui é piloto, porra Aqui é piloto Bora logo, meu parceiro Uva Nossa senhora Nossa senhora Fecha a porta, Felipe Fecha a porta, Felipe Meu Deus do céu Nossa senhora Nossa senhora Vai embora, Fizete Eu tô indo embora, porra Eu tô indo Porra, porra Meu Deus do céu Oi, senhor, capital Tá vindo Vai fora dos seus inimigos Vai fora dos seus inimigos Mestre Nossa senhora! Boa, atrasa! Excelente, padrão, hein, cara? Bela salta... Parece na bala mesmo, bala, 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 bala! Senhora que é necessário! Ai, que maravilha, não faz assim! Vem pra cá, puta puta! Vem pra cá, puta puta! Vem pra cá, puta puta! Esquece! Não, não! Não, não, não! Mil metros, toma! Mil metros, toma! Os AP6 com a mira 16x, AP4, aquela distância média, né? Aí eu tenho ali a faquinha, que é o corpo a corpo, e tem esse oitão maravilhoso ali pra quando essa munição acaba e eu tô no sanha. Aí, por exemplo, abriu o elevador, tem quatro malucos, eu boto isso aqui nos peitos dele, eu passo a tudo! Porra, meu parceiro, é perna com braço, braço com perna, peito vai parar na cabeça, é bagulho doido, cara! Tem que ver, meu parceiro! É foda-se pra lá! Foda-se pra cá! Foda-se pra todo lado! Foda-se pra todo lado! Mas para mais queiro, mano, para mais queiro, mano! Tão muito complicado, cara! Vocês tão me deixando sem cabeça! É pra cira, porra! Isso vai virar! Ai, tu pula, pula nessa porra! Pô, desse fim! Pai! Tô parado! Pode ir, pode ir! Pai, caralho! Esse fim! Pô, mora! Porra, que pariu, meu irmão! GELERA! Mais uma, porra! Tá caindo, hein? Tá caindo, porra! Tá caindo, porra! Aí, foi, mano! Foi um fim! 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 Foi! Foi um fim! 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 Boa, boa! Tem mais dois tiros! Tem mais dois tiros aqui! Manfelo! Meu Deus do céu! Você tá na minha mão, né? Ahhhh! Tá porra, velho! Mas você deu na cabeça! É isso? É uma foda? Ele vai soltar a bomba! Eita! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá atrás da gente, ele ia soltar os ricos Ah, é? É isso! Carnificina! Carnificina! Vinalismo! Vinalismo 2! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que é isso aqui, velho? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Levanta a bomba! Levanta a bomba! Levanta a bomba! Puta que pariu! Perdeu! Perdeu! Seringa laranja! Meu Deus do céu! Fecha!